Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. 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 Amém. 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 Amém.